Hehehehe Caraca, olha isso, velho Brickshithouses What were you carrying? My dick That's right, this crazy bastard He waltzes out of the bathroom to start pissing all over the joint Really? What, he didn't call the cops? Nah, sometimes you just gotta make them think you crazy Tom, you got the moments? Sure, Frank We've got a beat of a situation Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that Mikey Dunn, our driver Some of Morello's guys roughed him up pretty good I think he broke his arm, broke his jaw Send him to the hospital Yeah, tough locker for Mikey Anyway, you're going to race for him Wait, what? Frank, I don't... It's a half hour before the starting gun goes off So this is not a discussion But Dunn wants to win But more importantly, he wants Morello to lose And you are our best wheelman Otherwise, I'd be talking to someone else Yeah Okay, Frank Good Raffi has the car gasped and ready Get to the track right away Okay, go ahead Okay, go ahead Let's go Let's go Let's go Gostei, gostei. Eu vou levar a sério. Corre esse carrinho aí, mano. Corre, mas não faz coisa. Eu sei que vai ser a pista ainda. Ai, pena. Meu simbureturismo já era. Jesus! A Shinkane, malandro. O que é? O que é? É cravado. Os caras não dão mole não. O cara não dá mole aqui não, mano. O que é? 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 Fechou a porta mesmo, hein? O que é? 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 Isso é louco, mano. O que é? O que é o médico que desculpa? O que é que é? O que é? Dá pra fazer sem frear ali. Mas que eu preciso. Ah, essa foi no capricho! Eita! Essa foi no capricho! Essa foi no capricho! Ei, Tommy! Aqui é o nosso vencedor! Ei, Tommy. Eu só quero agradecer você por entrar em como você fez. Eu tive seis meses de renda naquela corrida. Eu estaria sem casa agora, não por você. Eu só fiz o que o Don pediu, Lucas. Bem, você tem que deixar eu encontrar uma maneira de repartir você. Estes parando na minha casa quando você tiver uma chance. Eu talvez tenha uma aliança sobre algo que vai virar um dólar para você. Claro. Obrigado. Eu sabia que você não nos deixou, Tom. Você ganhou muito dinheiro hoje. Amarillo vai estar pegando pedras na rua por semanas. E o que é o europeu? Ele provavelmente está vestindo uma roupa de cemento por agora, pobreza. Aqui. Você ganhou todos os dólares. Eita! 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 Obrigado.